Vamos mudar de assunto, vamos lá, vamos lá, entra, véio! Ei! Oi, ela! Oi, a Rai! Oi, a Rai! Entra, Rai! Não esqueceu não, né, Siqueira? Tudo bem, minha filha? Não esqueceu mais não, né? Graças a Deus! Quer isso, é um baldo que você trouxe? Daqui a pouco quer mostrar depois, né? Daqui a pouco. Ah, tá bom, tá bom. Isso aí é sorpresa, Siqueira! Rai, tudo bem com você? Siqueira sempre... Olha, eu vou falar hoje da maior lenda, é lenda, ó, líder de vendas. Eu misturei lenda com líder. Líder de vendas do Brasil. Exatamente, Siqueira. Estou falando do consórcio Honda. E a Rayandra, a Rayandra, está aqui do meu lado. Fala com o povo, Rayandra, vai! É isso mesmo, Siqueira, boa noite, Siqueira! Boa! Boa noite, meu povo da Amazonas, na Rebemar, o consórcio Honda. Você conquista sua moto tão sonhada, 0KM, né, Siqueira? Exatamente, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Deixa ela, rapaz! É que eu não resisti, eu não resisti, é! Eu não resisti, André! É, você está descontando, Siqueira! Você está descontando, né? É verdade, né? Você está descontando, tudo bem, tudo bem! Vamos, vamos! Explica pra gente, Rayandra, vai! Rayandra, Rayandra! Deixa ele terminar, deixa ele terminar a participação dele. Pronto, agora deixa ela continuar, né? Na Rebemar, vai! Na Rebemar Amazonas, você tem a opção de comprar sua moto 0KM com planejamento através do consórcio nacional, Siqueira! Sim, senhoras e senhores, consórcio nacional Honda, que vem realizando o sonho de mais de 7 milhões de pessoas, por não pensar nesse Brasil inteiro! Isso, você pode ser o próximo, sabia? Não é verdade? Com certeza, Siqueira! Você acredita que, com 26 contemplações mensais, você pode ter sua moto 0KM? 26 contemplações mensais! Tem consulta a SPC Serasa? Não, sem consulta a SPC Serasa e sem juros! Tem juros? De jeito nenhum! E o plano, tem quantos meses? Até 80 meses! 80 meses, gente? E as parcelas são pequenas? Ei! Fazer que nem o salário do professor Raimundo! Desde o tamanho, por 194,48 centavos! Sensacional! E fala, fala demais, tem mais, tem mais, vai! Sim, Siqueira, com certeza! Você sabia que você pode ser contemplado pelo sorteio, lance fixe ou lance livre! Tá vendo? Quer mais só? Quer mais? Tem mais, tem mais, né? Tem mais, vai! Tem! Fala, fala! A sua moto, ela já vem emplacada com entrega de fábrica, Siqueira! Tá vendo? Tá esperando o quê pra adquirir o seu consórcio Honda? Fica esperando, não! Venha pra Rêvemar! Essa você não pode perder! E onde é que tem Rêvemar? Tem Rêvemar Japim! Praça 14, São José, Alvorada, Ronda Drink, fica localizada na Djalma Batista! Muito bem! E no interior? Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Maués, Quari e Humaitá! Foi no forno de ólogo, não foi? Agora é bem rápido! Agora dá os endereços, volta lá! Volta lá os endereços! Normal! Normal, tá? Normal! É, atenção, deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar! A telemarketing! É, é, isso, vamos lá, vamos lá! É, atenção, deixa eu voltar, deixa eu botar o texto no pão! É, atenção! Ó, lá vai, ó! Ô, ô, Rai! Oi! Tem Rêvemar em Manaus? São José, Praça 14, Japim, Alvorada, Compensa, Ronda Drink, fica localizada na Djalma Batista! E no interior? Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Maués, Itacoatiara, Guari! Sim! Na Rêvemar, o consórcio, você consegue! Você consegue, sim! Com certeza, Siqueira! E eu vou falar agora, aponte pra Siqueira, enquanto você tá vendo a sua telinha, esse número ligue agora, que nossos consultores estão de plantão e hoje, Siqueira, a nossa loja vai até as 21h30. Olha, horário estendido! Até 21h30! E eu quero falar pra você, que fechou o seu consórcio, agora eu vou dar... O quê? É, calma, não, 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 não precisa tanto, né? Não precisa tanto. É o brinde que era do seu telinha? É o horário, né? Nesse exato momento, fechou, eu dou! É! Eu dou o brinde! Traz o brinde, velho! Vem, velho! Vem, traz o pulo! Vai! Vem, rapaz, continue, em nome de Jesus! Não faço, não, não faço, não faço. Não, vai, sim. Fechou, eu dou esse cunho, e fechou, você pode fazer agora, eu vou dar esse cunho aqui, ó, dentro desse cunho ainda tem aqui, ó, fechou, eu dou uma garrafa térmica, e eu vou dar esse corpo térmico agora, Siqueira! Olha, gente, vai o copo, vai a garrafa térmica, vai o cooler, vai o velho, vai o velho, vai tudo! Vai todo mundo! Entendeu? Fechou agora, gente, é nesse exato momento, os nossos consultores estão de plantão, hoje pra bater nossa meta, até as 21h30, você fecha e já sai com a sua moto aí, ó! Qual o número, qual o número, qual o número? Você anota aqui, ó, nesse QR Code que tá aí, 924009-9600! Repete o número! 924009-9600! Aí, aí você leva na hora, sem sorteio, sem mais nada, fechou, 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 muito bem, então, bota aí dentro, velho, bota aí dentro, tá bom, pronto, vai, vai, sai com isso, vem buscar a moto, vai, vem buscar a moto! Ah, mas o que é isso, ó, vai? Ei, hoje ele tá descontrolado, Siqueira! Ah, tá, tá, Honda, é RB, Mara, é Honda, e consórcio é Honda, e Honda é Honda, né? Com certeza, obrigado, Siqueira, obrigado, meu aleco maravilhoso! Vai, 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 minha filha! Meu Jesus, hein! O Foguinho, suspeito de liderar o tráfico de drogas, aqui na capital,